Caraca, essa eu tenho que gravar, galera. Eu achei. Acabei de achar um Vaporeon na praia. Esse vai ser difícil. Tomara que ele não fuja. Vamos lá, filhinho, entra. Filhinho, entra. Filhinho, entra. Entra, filhinho. Por favor. Quer mais docinho? Toma, docinho, bonitinho. Acho que tem que dar certo. Vamos lá. CP desconhecido. Não se sabe qual é o CP do bicho. Vamos lá, Vaporeon, entra. Vai ser difícil, cara. Ele não fugindo tá limpo. Vamos lá que eu tô com paciência hoje. Vai, meu filhinho, entra, querido, entra. Três! Muito bem. Vamos ver qual é o CP desse sem vergonha, fujão. 835. Uau! Que bonitinho o Vaporeon, cara. Que massa. E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, no Pokémon GO vamos evoluir. Evoluir e evoluir. Vamos evoluir. 14 Pokémon, galera. Eu tenho um monte de Pokémon pra evoluir. Nós vamos evoluir. E eu vou aproveitar e vou dar uma dica legal pra vocês. Talvez algumas pessoas já tenham visto essa dica em outros canais. Mas não custa reforçar, certo, galera? Então, a dica é, sempre que vocês tiverem Pokémons pra evoluir, junte o máximo possível. Assim que nem eu fiz. O máximo que vocês puderem. Peguem lá os seus Caterpies. Peguem os seus Widows, Ratatás, Pidgeys. Peguem bastante mesmo. Bastante, mas muito, 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 muito. E outros tipos também. E junte. Junte tudo até conseguir ter a quantidade certa de docinhos pra vocês poderem evoluir. Aí, vocês vão pegar o Lucky Egg. Tá? A dica é usar o Lucky Egg. Por quê? O Lucky Egg, como todos sabem. Ou acho que todos sabem. Ele vai te dar XP em dobro. Em tudo que você fizer no jogo enquanto ele estiver funcionando. E eu tenho um tempo. Esse tempo é de 30 minutos, certo? Então, em 30 minutos, você tem que fazer tudo o que você tem que fazer. Evoluir, capturar, visitar Pokestops, tudo. Tá? E vocês vão ganhar XP dobrado durante esse período. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar meu Lucky Egg e vou evoluir todos os meus 14 Pokémons. Então, eu vou passar de nível, galera. Eu vou upar o meu personagem. Tá? Então, bora lá. Vamos lá. Primeiramente. Eu só tenho um Lucky Egg. Esse Lucky Egg, ele é dado quando vocês atingem o nível 5, 10, 15, 20 e assim vai. Aí, você vai ganhando o Lucky Egg. Tá bom? Assim como o incenso também. Sempre de 5 em 5, vocês vão ganhando Lucky Egg e incenso. Tá? Então, eu estava esperando aí chegar no nível 15 para poder pegar o Lucky Egg e poder gravar esse vídeo. Por isso que eu falei no vídeo passado que eu estava esperando uma coisa para fazer um vídeo especial. E eu já consegui aqui. Então, agora a gente vai usar o Lucky. Olha lá. Tenho 30 minutos agora para evoluir os meus Pokémons e ganhar muitos XP. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Bellsprout. Tá? Bellsprout. Vamos evoluir. Ok. Ok. Beleza. Temos aí agora um Whipping Bell. Certo? Bom, bora lá que o tempo está correndo. Próximo da lista é o Caterpie. Evoluir. Beleza. Ele evolui em Metapod. E já pode evoluir também de novo, cara. Porque eu tenho muito docinho. Que legal. Vamos evoluir de novo ele. Ok. 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 Uma Butterfree. Que linda. Show de bola. Butterfree. Que fofinha. Que legal. Chegamos à terceira e última evolução do meu queridinho Caterpie. Certo? Então, bora lá. Próximo da lista é o Geodude. Geodude. Cadê você? Geodude. Aqui você. Na verdade seria o Gatling. Mas... Vai Geodude. Eu escolho você. Vamos lá. O dia hoje vai ser só de evoluções, hein galera. Vamos lá. Geodude. Ele virou um Golem. É isso? Pokémon novo. Pokémon novo. Graveler. Desculpa. Golem é a última evolução, eu acho. Se eu não me engano. Não sei. Agora... Próximo é o Ghastly. Deixa eu só... Antes... Mandar esse Ghastly aqui pro professor. Eu fico só com um Pokémon só. O mais alto aqui pra evoluir. E vamos lá. E... 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 Gengar é o meu queridinho Ok, vamos lá Na sequência, o próximo é o Machop Cadê você, Machop? Machop Vamos lá, que hoje é o dia de evoluções Quem ele vai virar? Quem ele vai virar? Bicho novo Machop Machop 686, show de bola Vamos lá, próximo Nidoran Nidoran fêmea Vai evoluir Peraí, caracas Evolve Sim Que bonitinha Bicho novo Nidorina Agora vamos ao Nidoran Macho E eu tô pegando XP Que eu não tô mostrando porque eu não tô saindo dessa tela Então não tá mostrando Mas tá lá XP adoidado Tudo em dobro Nidorino Beleza Deixa eu só ver uma coisa aqui Esse Nidorino aqui Faltam 97 doces Pra A última evolução deles Então eu tenho que pegar bastante Nidoran ou Nidorino Pra juntar docinhos E a gente evoluir isso daqui Bom O próximo da listinha É o Poli Wag Ele vai pra Poli Real Eu acho Vamos ver Poli Poli Isso aí E falta bastante aí Pra evoluir ele Pra A última evolução Que eu não me lembro Qual é agora Bom O próximo é o Psyduck Psyduck Vamos lá Vamos lá Vamos lá Patinho O que você vai virar Patinho Patinho está evoluindo Vamos ver Patinho Vixe Bicho novo Gold Golduck 746 Ainda não estou com Um pokémon Assim muito Nível muito alto Não Mas Conforme vai aumentando O meu level É que a gente vai conseguindo Pokémons mais altos Próximo é o Ratatá Vamos lá Ratatá Ratatazinho Vamos lá Evoluindo Ratatat Ratat Sei lá Como é que se fala Que ratinho Mais estranho Ratat É a última evolução Pelo jeito Não tem mais evolução Próximo aqui Que eu vou evoluir É o Squirtle Evoluir Squirtle Quero chegar em Blastoise Wartrottle 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 Vixe É difícil de falar Próximo É o Tentacool Que vai virar Tentacru Evoluindo Beleza 901 Tentacool Caramba Show de bola Agora o próximo É o Voltorb Evoluindo Bonitinho Electrode Electrode Última evolução E por fim O Idol Vamos lá O Idol Agora ele vai se encapsular Ele vai virar uma capsulinha Ai que bicho doido Ai que bicho doido Cara Kakuna É isso galera É isso galera Eu vou evoluir Eu vou evoluir no próximo vídeo Se der Se eu conseguir Bastante docinho Cadê você Meu filho Cadê você Bichinho Eve Eu vou evoluir Esse Eve Aqui Que ainda faltam Só 5 docinhos Falta pouco Para evoluir Ele Em Jouten Ou Flareon Agora vocês vão dizer Aí para mim Nos comentários Para qual evolução Eu vou evoluir Ele Tá Vamos ver O que vocês O que vocês acham Melhor é o Jouten Ou melhor É o Flareon Diga aí nos comentários Para mim Beleza Bom galera O vídeo é esse O vídeo hoje Foi só evoluções Foram 14 evoluções 15 né Com O O Caterpie Que teve duas evoluções Na mesma hora 15 evoluções galera 15 Foi muita coisa Agora vamos fechar aqui Antes de finalizar o vídeo Eu quero ver Como é que ficou aqui O meu nível 17 21 mil XP Que eu ganhei Eu evoluí para o nível 17 Não foi muita coisa não Mas já É Alguma coisa Porque tem É muito XP Cara Muito XP Eu estava no comecinho Do nível 16 né Já estou quase Já estou passando Do meio do nível 17 Então isso aí é legal Só mais um tiquinho E eu já vou evoluir Para o 18 Quero chegar no 20 Logo E ainda tenho 17 minutos De Lucky Egg Ainda vou aproveitar E conseguir mais coisinhas Aqui Pelo bairro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou lá naqueles Negocinho lá Que sempre tem coisa boa E tem bichinho bom lá Tá cheio de Luri Cheio Repleto Bom é isso galera O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Ok Super beijo para vocês E até Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti